Eu aprendi pra caralho com esses moleques, eu troquei muita ideia, eles são dois moleques que eu levo no coração, os moleques são muito gente boa, aprendi muito com eles também, o principal cara da minha carreira foi o Tony, ele que me ensinou sobre a vida, ele me ensinou sobre a vida, ele me ensinou sobre o cara que quer aproveitar, sobre tudo, do nada,